E eu acho que tem essa coisa de que cada linguagem tem a sua arte, então eu sinto que a intuição tem a arte dela e a teoria tem a arte dela, então por mais que a teoria tente falar sobre a intuição, como ela é colocada em palavras, escrita, ela acaba ficando dentro da verdade dela. Estou apaixonado por você, estamos namorando, quando eu vou te dizer o que eu sinto, já é um dizer o que eu sinto. Já limitou, você já tirou daqui pra poder botar aqui, na fala. Por isso que até a poesia transgride a ordem das palavras, né? Você vê que um poeta é mais apaixonado do que um teórico na escrita. Exatamente, porque ele não põe tantas regras. É, ele subverte a linguagem das palavras pra tentar dar conta de uma coisa que não é a palavra, né? Não, toda vez que a gente escreve, a gente já limitou. O pensamento, as ideias são sempre maiores do que a gente pode materializar.